Música A gente está gravando aqui em Rio Casca e o nosso guia que está nos acompanhando aqui é o Claudio. Tudo bom, né meu irmão? Tudo bom, Paulo Alfredo. Tranquilo. E você disse que ia trazer a gente num lugar maravilhoso, é esse aqui? É esse aqui, exatamente. É a Lagoa Grande. Essa que é a traça. É uma das grandes belezas que Deus proporcionou ao nosso município de Rio Casca. Nós vamos mostrar com detalhes esse lugar abençoado por Deus. Gente, é muito bonito mesmo. Só que aqui de cima você já está tendo aí uma canja do que vai ser lá embaixo. E você que vai contar a história dela para nós? Não, o proprietário, o senhor Paulinho, já está lá embaixo, está nos aguardando para contar a história para nós. Muito legal. E o Claudio eu quero destacar, gente, que é uma das pessoas que acreditam em Rio Casca, no turismo. É empresário aqui do ramo de financiamento. Exatamente. Fala da sua empresa para nós. Nós constituímos essa empresa já faz 11 anos. É a Via Crédito, o Banco do Aposentado. E essa empresa nasceu por um sonho e dedicamos a esse sonho. Esse sonho virou realidade porque nós atendemos todos os aposentados da nossa região, atendemos todos os funcionários públicos, federal, estadual, e nós fazemos empréstimo para todas as pessoas. E você aí busca em todos os bancos as melhores taxas para resolver o problema do aposentador. Exatamente. Por ter uma diversidade de bancos, eu tenho uma opção melhor para o meu cliente. Combate muito bem todo o mercado. E você não atua só em Rio Casca, né? Não. Em Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal, Abre Campo, São Pedro dos Ferros, Urucânia, Piedade de Ponte Nova. Todas as cidades vizinhas aqui nós atendemos. Temos clientes por todos os lados porque exatamente nós fazemos o que é melhor para o cliente. A Via Crédito, então, é da região toda? É da região, é da terra. E atende todo mundo com carinho? Atende todo mundo com muito carinho. E essa represa também aqui é da região porque ela não é só de Rio Casca, é do mundo inteiro. Vamos lá conhecê-la? Vamos lá. Então vamos embora. Valeu, brother. Um abraço. E eu cheguei aqui na Lagoa Grande e não perdi tempo. O Paulinho já estava com o barco esperando e eu entrei para conhecer esse santuário ecológico de Rio Casca. É maravilhoso. E o Paulinho vai apresentar para a gente. Tudo bom, Paulinho? Bom dia, Toledo. Prazer em recebê-los. A gente está aqui hoje conhecendo a Lagoa Grande, município de Rio Casca e reserva florestal do Rio Doce. Isso é que eu achei interessante. Eu pensei que fosse uma lagoa artificial, mas ela é natural. Totalmente natural. Banhada de vários córregos que desaguam da região e desaguam na lagoa. E da lagoa essa água deságua no Rio Casca e daí para o Rio Doce. Aqui possivelmente tem alguma ligação com o Parque do Rio Doce, porque lá tem dezenas de lagoas naturais interligadas e aqui também parece que está nesse meio. Com certeza faz parte do Parque Nacional do Rio Doce. Uma lagoa totalmente natural e vocês podem ver a boa parte dela quase toda cercada pela Mata Atlântica. Totalmente preservada e totalmente natural. Gente, é incrível. Olha só a qualidade da mata. É mata fechada mesmo. Olha aqui. E não é uma partezinha à toa não. Por todos os lados. Isso aí está aqui, desse lado meu. Olha ali também. Olha que maravilha. Tudo mata fechada. Altamente preservado o local. E a gente fica muito feliz de ter uma área dessa aqui em Rio Casca. Paulinho, aqui é uma propriedade privada. Quem está nos assistindo não pode vir conhecer. É só fazer o contato com a gente através do nosso site ou mesmo pelo telefone. E a gente tem o maior prazer em receber os amigos. Mas você tem ideia de transformar isso aqui num hotel fazenda, num balneário, num lugar para pesquisa? Porque não pode ficar fechado ao mundo um lugar tão bonito. Concordo, Toledo. A gente já vai mudando a nossa concepção. Essa propriedade era de um irmão meu que tinha esse perfil de pousada de turismo e tinha grandes projetos para a lagoa. A gente vem agora da sua inocultura e pretende sim colocar à disposição de pesquisas e, obviamente, a procura de um bom projeto para explorar a lagoa de um modo natural, de um modo defendendo sempre, preservando a natureza. Fala, essas matas aqui, é tudo nativo aqui, é tudo natural. Essa lagoa é 100% natural. Essa lagoa não tem uma barragem. Ela é composta pela mata 70%, 80% da lagoa. Ela é coberta pela mata nativa, a mata atlântica. E que deságua aqui são corvos naturais da região. Nós vamos, daqui a pouco, dar alguns números da lagoa. Eles são incríveis. Ela é muito grande. É muito grande e natural, gente. Ninguém fez nada por aqui. Só as mãos de Deus e da natureza. Vamos andar mais um pouquinho, Paulinho? Vamos lá, vamos lá. E você, como sempre, viaja com a gente. Olha que surpresa agradável aqui em Rio Casa. No programa de hoje, vamos sortear dois valshs de R$ 120,00 para você almoçar no restaurante Caipira Chique, na Pampulha. Trata-se de um verdadeiro espaço da roça no coração de BH, com pratos típicos, servidos à la carte, com os melhores temperos da culinária mineira. Não perca tempo. Participe da promoção ou vá conhecer, logo depois do programa, o restaurante Caipira Chique. Este eu recomendo. E o artesanato, a parte artística da aviação Cipó, aqui em Rio Casca, vai ser com o Betinho Praça. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem. Graças a Deus. Ele adora pintar e está aqui, já fazendo mais uma obra de arte. E tem uma curiosidade dele, gente. Em 2009, ele mandou uma carta lá para a aviação Cipó, para a nossa redação, chamando para vir aqui, falar das belezas culturais e naturais da cidade. Demorou um pouquinho, mas viemos. É isso. O importante é a presença de vocês, né? A gente ansiava por essa presença de vocês aqui, e ela aconteceu. A gente fica muito feliz. Legal. E antigamente a gente recebia carta, né? Pode continuar mandando. A gente vai atender, assim, muito bem todo mundo que mandar. Só que hoje a gente acerta por e-mail, por WhatsApp, né? Tem outros veículos aí, outros meios de comunicação. E, Betinho, você aqui na carta pedia para mostrar o seu trabalho. Fala um pouquinho disso para a gente. Bom, meu trabalho, ele foca muita coisa, assim, do cotidiano aqui da nossa região, né? Os aspectos que a gente vai coletando aqui, culturais, seja a música, né? Que é muito forte aqui na nossa região. Os aspectos naturais também, né? Que a gente observa muito. Fauna, flora aqui na nossa região. Eu vi que você tem também aquele caboclo, bem mineiro, né? Isso, a gente procura sempre, assim, olhar essa coisa da Minas Gerais, que é tão arraigada, né? Em todos nós, né? Então a gente procura pegar e retratar isso aí um pouco, né? E qual o tipo de técnica que você usa? Olha, eu uso diversos tipos de, assim, diversas técnicas, né? A gente usa, no caso aqui, eu estou fazendo o acrílico sobre tela, mas eu uso também o desenho, o maquinho, o lápis, mesmo grafite, papel machê também, que eu aprendi essa técnica também. Então a gente procura explorar todo o tipo de trabalho. Agora aquela ali é a igreja? Aquela igreja ali não é daqui de Rio Casca, é do São Pedro Cerro, a terra da minha esposa, eu tinha que puxar um gatinho. Ah, a mulher é que manda, né? É, a cidade vizinha. E as outras paisagens são todas daqui de Rio Casca. Muito legal. Então, Betinho, quem vier a Rio Casca e quiser levar uma lembrança da cidade, o lugar é com você. É, conosco aqui. Tanto eu, que tem uma irmã também que também faz esse tipo de trabalho, né? E aqui é uma associação? É uma associação, associação de moradores aqui do bairro Jacarandá, né? Então a gente usa aqui, ele é muito usado para cursos, né? De artesanato, de pintura, pintura em tecido. Então, assim, é uma área que a gente está explorando aqui também. Por isso eu fiz questão até de estar usando esse local aqui, para a gente estar mostrando um pouco do nosso trabalho. As duas coisas que os mineiros mais gostam, queijo e cachoeira, você encontra no Memorial Cotoches, em Abre Campo, às margens da BR-262, no caminho de Minas Gerais para o Espírito Santo. O local, tradicional há décadas para os mineiros que buscam as praias capixabas, foi totalmente reformulado. E tem uma loja incrível, com a passarela do queijo, e ainda vinhos, cachaças, doces, restaurante, pizzaria, e agora um hotel super moderno, e uma bela queda d'água construída pelo artista plástico Alexandre Magnos. Memorial Cotoches, a sua parada obrigatória. E a receita aqui em Rio Casca vai ser na casa da Dona Helena. A senhora está boa? Tudo bem. Eu fiquei sabendo que a senhora é uma doceira de mão cheia. Mão cheia mesmo, faço com muito prazer. E a senhora faz o que aqui? Festa, eventos? Faço doces, todo tipo, comida, tudo para casamento, aniversário, tudo. Faço tudo. Então é uma espécie de buffet assim? É um buffet. A senhora produz tudo? É um tudo. E o que a senhora preparou aqui para a gente fazer hoje, para o pessoal de Minas Gerais inteira aprender? É uma cocada, cristalizada, muito gostosa. Todo mundo gosta. Então toda festa que tem aqui na região que a senhora faz, tem que ter essa cocada? Tem que ter. E é fácil de aprender? É fácil. Vou ensinar agora. Todo mundo que está assistindo a gente vai conseguir? Vai fazer. E a senhora aprendeu com quem? Eu aprendi com uma amiga minha, só que ela era diferente. Aí eu fui trabalhando em cima e modificando. E modifiquei do meu jeito. Foi incrementando ela? Foi incrementando. E aí eu fui notando que todo mundo estava gostando, todo mundo querendo a cocada. Toda festa que tem, tem que ter a cocada. Fez sucesso? Fez sucesso. Então a mudança foi para melhor? Para melhor. E daqui a pouquinho a gente vai ensinar, são poucos ingredientes. Eu tenho certeza que todo mundo vai aprender a ter um segredinho, um macete que a dona Helena vai explicar para a gente com detalhe. Vamos contar os ingredientes então? Vamos. Anote o que você precisa para fazer a cocada cristalizada aqui de Rio Casca. 400 ml de leite condensado. 500 ml de leite. 1,5 kg de açúcar cristal. 1 kg de coco ralado. O Natal está aí. Nada melhor do que passar com quem a gente gosta e presentear as pessoas com os produtos que a gente acredita. A aviação Cipó agora está viajando com damper calçados. Sabe por quê? Toda viagem tem uma grande história por trás. História de ideais, pessoas e seus grandes feitos. E a nova coleção damper veredas se inspira em viagens, em passeios a pé. E neste Natal nós vamos dar um presente para vocês. É isso mesmo. Entre no Facebook ou no Instagram da damper que aparece aí na sua tela e participe da nossa promoção. Nós vamos sortear três kits com três pares de damper veredas. E aí você vai fechar este ano e começar as férias com os melhores calçados de Minas e do Brasil. Damper veredas. O seu bem-estar natural. Até a próxima. Música 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 Música